Atenção para a chamada que vai começar Lá, 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 lá O som está no ar Chama, chama, chama negrão de bota Pag, ooooh Com alegria no coração Eu tô ligado no programa do Moção Alô, baby! Imagina! Ó, pô! Oi, bruto! Ai, hilária! O meu gênero é fulerejo E traga já limão com caixa de fosso Que é suveteiro até no mundo Tá legal aí Já já você não pode perder o programa lotado de pegadinhas Vários quadros de ouvinte Se você quer mandar uma pergunta Então vai no meu zap zap É oito, cinco Nove, nove, oito, quatro Quatro, meia-nove, meia-nove Meia-nove, duas vezes Hoje eu vou surter um paraquedas dobrado pela sua ex-sogra Você vai ver a história do camelô Que ficou milionário vendendo card de caranguejo em UTI de hospital E emocionante entrevista Com uma bandela que comeu milho assento pela primeira vez Pra começar, gire a roleta com a fivela do cinto Caiu aqui em Donis e MC Nandinho Na música maludramente Eles cantam assim Ai, safada Na hora de ganhar madeirada Ele diz aí Na hora de ganhar madeirada Que madeirada é essa que ela vai ganhar? É uma carrada de madeira pra serraria do pai dela? Ou é uma madeira do guarda-roupa que o cupim comeu? Ela vai ganhar uma carrada de madeira pra serraria do pai dela mesmo O bispercoense de madeira Senta a resposta! Correta musical De quem é? De quem é? De quem é essa voz? É o Luan Santana Beninha Aí que eu sábado é o Ed Mato Grosso Que às vezes eu vejo ele cantar essa música Cheguei perto, não tem? De quem é essa voz? Rita Lee Martinha Clara Nunes É a Rita Lee que canta essa música Tá pior de que nós tudinho De quem é? De quem é? De quem é essa voz? Sei lá Chama-lhe na grande Botando pra mexer Exatamente, doutor Babilônia e chama-lhe Chama-lhe na grande Papai Valentina Filadio Eita Por que que ela marcou pra fazer um swing com o marido dela? Ela? Alô, Valentina? É, quem tá falando, por favor? Como é que tá a senhora, dona Valentina? Tá tudo bem, graças a Deus Mas dona Valentina, casada com o senhor Jamiro? É Pronto, dona Valentina, meu nome é Avalanche Eu tô retornando pra senhora Pra saber como é que vai ficar a questão do swing Que a senhora tinha marcado essa festa, né, senhor Jamiro? Com o marido da senhora, senhor Jamiro? Aí como é que vai ser? Não, meu filho Aqui é a onde? Da onde é que tá falando, por favor? Aqui é da casa de swing Swing é a onde? Eu não sei quem é Eu não marquei Não, meu irmão, tá? Olha Eu não marquei nada pra essa suíte Suíte não, onde é isso, hein? Aqui na casa de swing Suíte é a onde? Da onde é isso? Na suíte, né Suíte Que a gente trabalha com troca de casais A senhora marcou, tá lembrada? Só se for outra pessoa Porque eu mesmo não tô sabendo, não, meu filho Diz não Eu não marquei isso, não Eu lhe digo de certeza A senhora tem experiência, Valentina Em participar de swing Ou já participou alguma vez? Nunca Fui na minha vida, nunca Eu nunca fui Na minha vida nisso E é o seguinte A senhora tinha marcado Pra vir aqui pra casa de swing Sim Pra fazer essa troca de casais Tá compreendendo como é? Nunca troquei Pra casa de casais Trocando mulher Não, viu? Nunca Isso aí nunca me entrou na cabeça, não A senhora nunca fez isso, não, né? Não Nunca na minha vida, nunca Nunca, 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 nunca Viu? A senhora ir pra uma casa reservada Chega lá, seu marido Fica com outra casa A senhora com outra pessoa Sai nunca na minha vida, viu? A senhora garante, né? Garanto Eu garanto Eu garanto que eu não via Trocando mais Um só que Oi? Pois não, tô só o telefone Que tá com desse Tec, 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 tec Não, vale que não tá falhando aí Mas a senhora Quando chega aqui na casa de swing Seu nome vai tá lá na portaria Como filé de via, viu? Não, como é? Digo, o nome da senhora Vai tá lá Como filé de via Na portaria Ah, você tá Você tá tirando Da minha cara, viu? Tô neto Eu quero escolher um homem Pra senhora Tipo um sapo Quem é você? Diga seu nome também, bandido Eu filé de via Não escolhi o nome, não Me respeite, bandido Bandido, não Sou um homem direito Não é nada Um homem direito Com a corpilhera dessa, bandidinho Onde tá filé de via, hein? Tá no inferno Na casa do diabo Eu não diga isso comigo Eu não gosto disso, não, viu? O que eu não gosto Eu sou Ele gosta de cafadeza, bandido Mas não fui eu, não Foi que vier dizer Que seu nome era filé de borboleta É? Não fui eu, não Pois é Eu tô deixando de ser bandido, viu? Mas não fui eu, não Você passou A bandida que vai parir com você Porque a mim, não Viu? Homem, eu sou trabalhador Tá Filé de via? Cabe o teu telefone Filé de via Filé de via Filé de via Filé de via Exatamente, doutor Essa filé de via Não tem altas cortes marciais E nem estabilidade norte-americana Um caçom Homem, homem, homem Essa é uma seca Alô? Ei filé de via, tu veio pro swing? Bandido Ei filé de via, eu quero falar direito com você Vai falar com o clã do inferno Que isso filé de via? Viu bandido, bandido Tu me respeita, viu? Tu vai aceitar um bandido E quem é filé de via? A sua mãe Seu pai Suas irmãs Se você tiver Então não E onde é que tá filé de via, hein? Tá pra onde? Ah Do inferno Desse, desse, desse Bandido, rapaz Oi? Só queria saber Quem era você Tá, eu só queria saber Quem era um bandido Que nem você Eu queria, viu? Eu queria saber Onde é que mora filé de via Filé de via Moro no inferno Se eu te dar meu nome Tu fala comigo direitinho? Lá, vai falar Com o clã do inferno Tu mora lá É filé de via Filé de via mora no inferno Vai queimar via Todinha O que é? O que é? O que é? Vigadinha Do Moção Moção Ô, ô A hora do Moção Vai te lascar Procon Do Moção Moção Comprei uma camisinha Sabor chocolate Mas me deu alergia Posso processar a loja? Não A alergia foi culpa sua Da próxima vez Compre uma camisinha de chocolate Sem lactose Ou escolha uma de abacate Sem caroço Trocon Do Moção A palavra é Marisolda a palavra é Ninfomaníaco Ninfomaníaco Errado É ninfomaníaco Mais uma chance Ninfomaníaco A palavra é estar errada Doze ritmos Nossa senhora Minha gente A palavra é Vigadinha Do Moção Vamos ver se pega Será, hein? Me dá uma poupa Eita Poxa Onde você sabe Cuidado Alô Oi, tudo bom? Tudo bom? É, é, Dona Lia, né? É. A senhora, me diga uma coisa, a senhora é mãe de Natália e Pedro, é? É. É porque eu tinha amizade com o marido da senhora, agora ela faz a tempo que eu viajei para São Paulo e voltei para morar aqui com o seu Borba, marido da senhora, sabe? É. É. A senhora está lembrada de mim? Não. Está lembrada de mim, mas a senhora, olha, a senhora não é irmã de Dona Vitória, né? É. Pronto, eu conheço Dona Vitória, que é irmã da senhora, não é casada com o seu Leonel, né? É. Pronto, eu sei quem é, eu lembro da casa da senhora, a senhora morava mais em Natália e com o seu Borba, né? É, com o meu esposo. Pronto, exatamente. Pois, olha, deu um recado para o pessoal aí da casa da senhora, viu? Sim. Pronto, era um recado assim, mas para a casa da senhora, para a senhora, para o seu Borba, marido da senhora e para Natália e Pedro, os filhos da senhora. Agora, eu não sei se eu digo, não sei se eu digo, né? Diga. Pois, se eu disser aí para você, você passou o recado para o povo aí, né? Sim. Aí, junte todo mundo aí na sala e diga que eu liguei o código, diga oi, cor me ligou e mandou dizer. Ô povo feio, esse povo daí, viu? E é? É, vocês são muito feios, procura o que fazer. Vá, se lasca. Ei, mas porque vocês são assim, ô povo feio, né? Tenha respeito, seu sem vergonha. Ei, não, ei, eu tenho uma foto aqui de vocês, tudinha aqui para espantar a Muriçoca. O que é que eu faço com a foto? Só que no c*** de sua mãe só fez rapa. Opa, eu sei. População, fuleiragem é autorizada. O fenômeno está no ar. Enquanto isso... Madame, a conta deu dois mil e seiscentos reais. A senhora vai pagar com dinheiro, cartão ou cheque. Você aceita lágrimas? Na cama, como são? Moção, como faço para enlouquecer uma mulher na cama? É fácil. Depois de acanselar, vire para o lado e chame ela pelo nome da outra. Aí cê vai ver o que é loucura. Moção, qual a posição preferida da maioria dos homens? É perto da parede, que tem uma tomada. Para ele carregar a bateria do celular enquanto namora. Na cama, como são? Ô, 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 desculpa, se a medida é toda... Exatamente, doutor, liga lá. Eu quero o jão e pouco. E eu também. É Rosemary, é fraca, cega. Ixi. É, é, é. Rosemary. Cega. É, é. É, é. Oi. Alô, é Rosemary? É. Opa, Rosemary, eu tenho uma coisa para falar com você importante, mas o senhor está ocupado agora? Não, pode falar. O que é? Sobre o quê? Rosemary, a gente é aqui do município e a gente está cadastrando as famílias e querendo saber como foi a educação de cada mãe de família. É, é, o que é essas coisas de bater em filho, né, que hoje em dia não pode mais. O que é que a senhora acha? Como é que foi a sua educação? Você apanhou muito? Olha, para eu lhe dizer, apanhei muito da minha mãe. Meu pai nunca levei um tapa. Mas a sua mãe apanhou, né? Apanhei bastante. Ah. Tudo de mãe batia a gente. Mas ela batia porque vocês faziam na criação, o que era? Minha mãe batia. Qualquer coisinha que nós fazíamos, eu recebia aqui, hepático, portava, primeiro, o povo mais velho, né? Ela batia. Ah, e você acha que isso aí ajudou ou atrapalhou você? Não, ajudou. Numa parte para mim ajudou, porque graças a Deus, hoje eu agradeço a ela que a gente é bem educado, respeita todo mundo, os mais velhos. Tudo é tio, tia, né, a gente toma benção. Agora os de hoje não respeita ninguém não, né? É, porque tem filho que hoje em dia não respeita pai, não. Tenta bater no pai, dá até dedada na frente dos outros para desmoralizar. É, está errado isso aí. Filho tem respeito a pai e mãe, né? Rosemary, você tem alguma marca assim que ficou de alguma surra que a sua mãe dá vir em você ou com cipó ou com cinturão? Não, graças a Deus não. Minha mãe não batia com violência. Não, não? Não, minha mãe batia e mandava a gente ficar dentro de casa. Oi, oi, Rosemary, se você quiser, eu estou dizendo assim aqui para nós, né? Que eu sou advogado, eu estou estagiando. A gente pode entrar com ação contra a sua mãe pedindo indenização por danos físicos e morais por ela ter batido em você, entendeu? Não, não quero saber disso não. Minha mãe quando educava e minha mãe batia, não era de espancar ninguém não, não era de matar não. Pois está aqui na queixa com o seu nome, Rosemary, dizendo que você queria entrar com ação contra a sua mãe, que ela batia em você e já até apagava cigarro na perna de você. Então não é eu não, então é outra. A desmização que eu quero, que eu fui muito espancada da minha mãe. Não, isso aí não é comigo não, então você procure outra. Não, Rosemary, eu sei que às vezes a pessoa fica meio assim, mas olha, se abra comigo, pode ser sincera, não tenha medo não. Foi você, não foi? Não, eu sou sincera, eu juro. Eu juro pro meu filho com minha mãe, nunca fez isso, nós nunca fizemos isso com minha mãe não, e eu amo minha mãe. Pois está aqui, Rosemary, escrito nos autos que você queria entrar com ação contra a sua mãe, porque ela lhe chamava de faca cega, aí você dava o dedo pra ela. Não. Pode ser no... né? E cadê faca cega? Está onde? Está no... Eu falo alto, do jeito que eu quiser. Fale baixo. Ó, vai agarrar peste. Vai cega? E o da peste besta. Vai cega? Hã? Você vai apagar o cigarro na perna de uma criança? Vem, 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 homem, ó. Eu tenho mó porro bruto. Essa mulher é uma fenômeno. Essa mulher é uma por... Homem, homem, homem. Alô? Opa, mestre, quem fala, por favor? Você quer falar com quem? Quem está falando? Aqui do salão, tabuleireiro. Eu queria falar com a dona Rosemary. Ah, sim, vou passar pra ela, viu? Tá certo. Tá bom. Quem? Oi. Alô? Liga. Sou eu, faca cega. Quem só trouxe trouxa? Tu ainda fala mal do povo, faca cega. Quem é esse trouxa? E o p*** de seu tá aí? E cadê o faca cega, hein? Tá no seu p***? Faca cega? Cadê o p***? Já deu muito que ficou cego, foi? Aí, já tá falando de mim, né? Já deu p*** demais, foi a via da besta. Mas tu fala dos outros, né, faca cega? Pois dá, ó, seu cachorro. Ih, cachorro, não. Cachorro. Deixa tu ligar pra mim, viu? Mas ninguém tá ligado pra você, não, seu cachorro. Deixa tu ligar pra cá. Não chega aí, liga pra sua casa, seu cachorro. Alô? Opa. Alô? Já disse, opa, co... Diga aí, parceiro, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo é que foca cega espalhou, que você só tomava banho morno. Vai, caçar o que fazer, vagabundo. Ô, mulher faladinha. Tá de resguardo? É, toma banho morno e a senhora comer. Oi, velho. Oi, velho. Vigadinha do Moção. Moção. Ará. Do Moção. Receitas caseiras. Carnista, o que é bom pra gripe? Pra gripe, o senhor tem que tomar o chá do manjiricão. Vai de manzinha de cinco horas, quatro e meio, dia clareando, onde vende caldo de cana e toma seu caldo de cana em jejum. Só o caldo de cana mesmo, sem comer broa, pão doce, sem nada. Só o caldo de cana, copão. E aí depois você faz o chá do mamuleiro, rapa a casca do mamuleiro, bem rapado, bota na água quente, bota quatro dedos num copo e toma. Mas não pode fechar os olhos, corre pro banheiro, toma um banho, porque se fechar os olhos fica cego, porque o mamuleiro cega. Aí acaba com a sinusite. Era pra gripe, o remédio. Sim, acaba com a gripe. Receitas caseiras. Príncipe do Moção. Seu nome? Gilda Boca Quente. Um sonho. Casar com um homem rico e doente. Uma palavra. Suvaqueira. Quem levaria pra uma ilha deserta? Um jumento. Uma mania. Catar piolho em bigode de senador. Um homem carmoso. Um pedreiro comendo um quilo de farinha. Poxa. O que escreveria no seu túmulo? Enfim, offline. Príncipe do Moção. Príncipe do Moção. Poxa. 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 O seu aniversário hoje, né? É não. Hoje não é aniversário de ninguém aqui não. O seu não é hoje não? É não. Tem certeza, ó. Não é aniversário de ninguém aqui não. Não é, Duatuto não quer dizer que é aniversário hoje. Tá. Aí eu sabia que era você mesmo, aniversário antes. Diga. Não, mas é pra dar aí os parabéns. Você vai falar o que é que você quer ou não vai? É, meus parabéns. A quem que você quer dar a palavra? O cão? É não, ó. É, deve ser o cão que você não falou o nome. Não falou não, rapaz. Quem é? Não, é Duatuto. É que hoje tá fazendo um mês que ele dançou agarrado com arco-íris. Ó, meu marido não gosta de c... não, mas a gente tem um jumento aqui na rua que c... Meus parafote! O fenômeno está no ar! Máquina da Verdade Se medir, leva um choque de... Três mil e oitocentos vacos. Atenção! Você pagou a conta, mas o funcionário da companhia elétrica chegou pra cortar sua energia. Qual é a sua reação? Você mostra a conta paga e puxa um facão? Ou você espera ele subir na escada e mete o cabo de vassoura no bocal dele? Eu mostro a conta paga e puxo o facão pra esse desgraçado. A máquina disse que você falou a verdade! Máquina da Verdade Escolinha do Muzão Aluno Peru Santo Dumont inventou o primeiro avião. Como era o nome dele? Zé Pelinca Zé Pelinca Primeiro avião Ele só voava 500 metros O primeiro avião que ele fez só voava 500 metros E era a cavão Era a cavão O primeiro treino foi a cavão? O avião também foi a cavão, cara A mente E o que é o cavão? O cavão é uma energia vegetal Porque ele saiu da selva Escolinha do Muzão E o Brasil para 20 anos Esse horário é primeiro lugar em todo o meu Brasil Pela audiência Vai espalhando Ouvindo pela internet Ouvindo aí o pelo sound Ouvindo os quadros Cê pode ouvir pelas rádios da sua cidade A maior audiência Exatamente Até pelo androide Brutado pelas audiências Pouca coisa não Ouvindo o filho Como eu vou ligar pra Fátima Conhecida como gança Vou falar sobre o encomenda pra ela Será, hein? Fátima Fala aí, Fátima Como não estará o fato De mais ou de um Escovado De onde pra cá, Maria? Nossa senhora Belas gentes Alô? Alô, Fátima? É D. Fátima, aqui é da central Pra entregar a encomenda à senhora A gente não entregou ainda Porque assim Como é uma coisa muito íntima da senhora O ideal é que a senhora vá buscar Aonde? A gente deve se mandar Por carta registrada A senhora recebe Sem problema, entendeu? E quem é que tá mandando? A senhora não fez uma compra? Eu não fiz compra nenhuma, não Mas, D. Fátima, tá aqui o pedido No nome da senhora Três vibradores Tamanho família Que é teca, tereza É nenhuma Não, meu amigo Não, é só Agora fazer como outro Quero saber de diabo de sair Não, agora fazer como outro E sair deve ser pra alguma quenga Não, Fátima, me desculpa Assim, é porque Eu peço desculpa Que é coisa íntima Mas, eu só disse Que a encomenda era da senhora A senhora não ficou com raiva ou não, né? Não, fiquei não Não, mas eu não fiz compra nenhuma E agora fazer como outro E sair principalmente E o pior, D. Fátima Que já foi pago Não, nem eu paguei Nem eu quero E agora fazer como outro Vamos procurar Quem foi que comprou A gente até ficou surpreso, né? Porque são três vibradores Por mim pode ser cem D. Fátima, a senhora tá assim Porque a senhora tá levando Na brincadeira, né? Não, moço É o seguinte Eu não tenho nada a ver com isso aí Nem vibrador, nem vibração Eu não comprei Que não preciso disso Minha irmã tá dando risada Eu não sou viúva Tenho meu marido Agora fazer como ditado Não preciso disso aí Nem dei endereço pra ninguém Nem comprei, nem paguei E nem tô devendo Aí, D. Fátima Como empresa da gente É sério, hein? Da banta Não mandei esses vibradores Pra ir Pra não causar confusão Tá entendendo? Com certeza Agora fazer como outro Ia dar confusão E dar braba E ainda ia botar Agora fazer como outro Ia pegar os meus direitos aí De quem fossem Sim, ainda tem mais D. Fátima Mas a senhora também pediu Um boneco inflável É lá que era boneco inflável Nem de flavinha Não, boneco inflável Daquele que enche Que era do jogador Neymar Hum Foi dele pra Bruna Marquezine Não é sério, D. Fátima Eu posso apagar aqui no cadastro Do pedido da senhora? Pode apagar o que quiser Pronto, então peraí Eu vou apagar seu nome todinho Peraí, tô apagando aqui E vou deixar a sua gança Ela tá em casa Pra receber encomenda Tá na casa da tua mãe Seu filha da p*** Isso é falta da educação Não é só da educação não Porque cê tá insistindo Na ligação pra cá E agora eu vou chamar aqui A polícia Que tem aqui o posto policial Vou chamar Que é pra você Quem vai atender o telefone Agora é ele Não, ei, Fátima Não chame não Vou chamar Que é pra você saber Que eu vou chamar mesmo Vai aqui Chame o posto policial Chame lá Chame, chame Chame a polícia Chame lá O pai vai atender aqui o telefone Chame não, garota O quartel é bem dentro Da casa dela Chame, chame É canhão, é ninaio 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 Exatamente, doutor Essa gansa não tem altas tecnologias Nacionais e nem internacionais Alô Opa, tudo bom? Pode falar Que que tá falando, hein, gansa? Você nem queira saber quem sou eu Seu vagabundo safado É vagabundo ou não? Você vai procurar o que fazer Você ganha mais Eu não sei Eu tô ligando não Seu vagabundo É, você mesmo Não é eu não Que nada Que vergonha na sua cara, rapaz Você tá muito estressado Eu vou ligar outra hora Você vai ligar outra hora? Pra que você vai ligar outra hora? Esquece esse número, vagabundo Cadê o respeito, hein? Que respeito? Quem é você pra pedir respeito? Fale baixo comigo Baixo? Vem aqui pra frente Se tu for uma aqui pra frente da casa Que tu sabe quem é, quem não é Vem pra aqui Vocês tão com raiva Eu fico me espulambando direto Você queria o que mais? Quer receber bala? É? Você quer o que mais? Que a gente não estivesse nervoso? Você nem viu a gente nervoso, meu filho Viu? Não, anjo Só calma É, o anjo Eu sei qual é o anjo Viu? Que isso Eu só liguei por causa de informação Que tinha dado Informação de quem? Do diabo ou do inferno? Não, aqui na lista Eu vou procurar e vou lhe mostrar É, procure mesmo Vai procurar ao menos uma lavagem de roupa Que você parece que faz isso aí mesmo Que isso, amor? Se você não encontrar Que eu tenho uma lavagem de roupa pra você Ai, tá bom de me espulambar Porque eu tenho um problema de pressão, viu? É, e eu também Nós a gente Vem, aqui também tem um medidor Tem um remédio, tem um tudo Pois morre, inseto Venha pra cá Pra me verificar a sua pressão Eu vou Ela baixa ou ela sobe de vez? Você tem que ter mais amor pelo preço, não sabia? E era? Vai procurar o que fazer, vadio Oi? Tá bom, você com essa vozinha sua De venha cá, meu fresco A gente já tá sabendo tudo, viu? Serão, hein? Esse cara aqui tá enchendo o saco Desde aqui atrás de uma tal de uma gampa Ô, gancho, é tu Fala comigo Atendeu ele Alô? Ô, famigão Aquela ligou pra mim aí com liberdade Entendeu? Quem que ligou? Não foi, Fátima? Conversando, meu pai Daqui do telefone Tá ligando ninguém não, rapaz Mas tá aqui no vinho É ligação de gança Ela tá aí do seu lado Dendo o p*** Da tua mãe, filha da p*** Não tem nada não Como é que essa mulher gança uma gança? Como é que a gança chega a entrar aí? É o pata-paca e o ganço cagança É isso? É negócio É só as penuxas É negócio É negócio O bruto Ó, de maria Mas tem uma pegada de ó Tem É, acabou por aqui Continuando sem Tem fuleraio Vai lá, por aqui É um oce É um oce É um oce É, acabou por aqui É, acabou por aqui Vai lá, embora Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Obrigado.